Na zona norte aqui de Joinville, foi bem pertinho ali do viaduto, que fica próximo a BR-101. Um acidente envolvendo um carro e também uma van. Vamos ver. O acidente aconteceu na rua Dona Francisca, em Pirabeiraba, zona norte de Joinville. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, um dos carros trafegava pela marginal em direção a Curitiba, no Paraná. Havia três pessoas no veículo. A condutora não teria respeitado a sinalização de um cruzamento e bateu contra um outro carro, dirigido por um homem. Na sequência, o veículo dela desgovernado subiu o canteiro e só parou após atingir uma van. Uma destruição e um grande susto. Equipes dos bombeiros voluntários, do SAMU e da autopista foram até o local realizar os atendimentos. Uma idosa chegou a ficar presa às ferragens. Ferramentas de desencarceramento foram usadas. Já o homem, que estava indo trabalhar, apresentava muitas dores nas costas. Então, nós viemos de apoio à USA do SAMU e à Litoral Sul, uma colisão entre três veículos, dois carros e uma van, onde que no local aí a passageira de um dos veículos assinou o termo de recusa e a outra passageira do veículo Gol foi conduzida pela USA do SAMU até o Hospital São José de Joinville. Legenda Adriana Zanotto